Suplementação de qualidade é na Groove Suplementos E utilizando o cupom clássico vocês ganham descontos exclusivos E o link está aqui na descrição Bruno, mudando um pouco de assunto, vendo o Rudy de regato assim Você acha que esse cara está enrolando a gente? Bastante, bastante, muito Ele não tem nem vergonha na cara de mentir Ele falou para mim que vou passar um tempo em Dubai Dar um suporte e tudo mais, fazer um trampo lá Se eu soubesse que ele ia voltar de semana, eu te dou junto Não, tem como segurar as pontas aí e deixar a bebê nascer com alguém da família? Deixa aqui, volta 20 quilos mais pesado O que você está fazendo, cara? Irmão, eu... Mano, está com o físico foda Eu quero agradecer, eu tenho que agradecer Assim, eu tive um ano carregado O Donário acompanhou, vocês, Bruno, você estava por perto Lógico, lógico Todo assim, as pessoas mais chegadas a mim, elas sentiram Eu estava subcarregado Muitas das vezes eu culpava-me a mim mesmo Porque Donário é... Às vezes estão armadilhas no caminho Mas o culpado é quem pisa nelas Então eu me culpei muito Assim, em questão de Por que que eu caí nisso? A culpa não é de quem coloca no caminho A culpa é de quem realmente cai em certos golpes Eu caí em vários por... Eu sou ingênuo, eu gosto de sumar, eu gosto de ajudar Eu sempre sou o cara que venho na frente Para realmente sumar, seja... Se os meus amigos estejam errados ou estejam certos Eu coloco o peito na bala Pelos meus amigos, é sempre a minha forma de pensar Subcarregou-me bastante E chegou essa oportunidade Onde eu pensei assim, na última hora Eu falei, Donário, preciso ir para o Dubai Preciso realmente ir me conectar espiritualmente, mentalmente Para ficar mais leve E você e a empresa Vocês deram-me esse suporte Falou, Rude, vai Vai fazer a sua função lá Vai fazer o que você tem que fazer A empresa está com você Irmão, é dois meses No Dubai, com todo o suporte da empresa E eu não precisei preocupar Em pagar contas, pagar nada E a empresa estava lá comigo E você falou, irmão, fica tranquilo aí Se cuida Quando você voltar, a gente tem aqui um projeto muito bom para você Fica descansado E eu não sabia que tipo de projeto era Fui lá Cuidei-me, tratei-me Falava com você Mesmo você dando suporte a todo mundo lá no Arna Clássico Assim, não pude Eu não pude expor a razão que eu não estava no Arna Clássico Mas eu tinha que cuidar de mim mesmo Para eu cuidar dos outros Eu tenho que cuidar da minha pessoa Que eu já não estava a conseguir Você falou, fica aí tranquilo Com o Bruno Santos estamos aqui Com o Braguinha Vamos cuidar dos atletas aqui no Arna Fica com a cabeça limpa aí Falei, obrigado, Donário Eu vou tentar dar o maior suporte Daqui para os atletas Eu estava a dormir duas, três horas por dia Para continuar a dar o suporte no Edivan Muita gente não sabe O fuso horário é de nove horas Nove horas Eu ficava acordado a noite inteira Até o Edivan ir para descansar E aí eu dormia duas, três horas E ia fazer a minha rotina Eu não podia ficar dormindo durante o dia Porque eu tinha a minha rotina dentro do baio Eu tinha o meu companheiro de treino O Fuda Então eu mantive Essa semana Foi difícil para mim Mas falei assim Eu continuo a dar o suporte Mas tendo você lá e o Bruno Eu fiquei mais tranquilo E aí eu entendi Eu falei assim Meu A gente está aí pelo caminho errado Eu falo A gente Eu falo Eu me culpo a mim também Eu estou junto desse bolo A gente tem que ajudar o físico O turismo brasileiro Tem vários meninos bons vindo Você acabou de assinar um menino muito bom O Eric Animal Eu falei É isso que o Brasil quer Sumar com grandes estrelas que estão vindo Juntamente Porque as grandes estrelas que já estão no auge O Bruno Santos O Chaves Franciel A gente tem muito para entregar E eu falei assim Agora eu estou preparado para essa missão As coisas acontecem no tempo que elas têm que acontecer Entendeu? Para amadurecimento Então Armadilha sempre vai ter Você decide se você vai cair Ou não Às vezes o cair também Serve como aprendizado Serve como aprendizado Eu pude acompanhar o Rudy Depois Antes daquilo E depois daquilo O momento que você Você não tinha Se encontrado Com você mesmo Antes daquilo E aquilo ali Te isolou um pouco E te ajudou a encontrar A você ver quem estava do seu lado A você ver quem estava disposto a estar junto com você Entendeu? Com quem você deveria Colocar energia para correr junto Então E conforme isso tudo aqui foi acontecendo A gente pensou Porra O Rudy tem que estar com a gente Lógico O Rudy é o cara que vai nos conectar com o resto do mundo aqui E trazer aqui para dentro Para a gente Para a gente movimentar E criar novos atletas De olhos sempre atentos A gente tem uma lista de muitos atletas O país hoje é um celeiro De jovens atletas E com esse espaço aqui O tanto que a gente vai conseguir Ajudar o cenário a crescer Nem a gente tem noção disso Acho que Eu fui vendo esse projeto de perto Mas quando eu cheguei aqui Hoje arrepiou Eu falei Meu Deus Olha o tamanho disso aqui Olha o que dá para a gente fazer aqui Se antes cada um num canto A gente já estava fazendo Campeão no Olimpia Top 5 no Olimpia Você entendeu? Top 10 no Olimpia Imagina com isso aqui Exato Imagina o quanto que a gente vai poder mostrar O bastidor da vida do atleta Com isso aqui Exatamente Então nem a gente tem noção Do quanto isso aqui é um marco Na vida da empresa Na nossa e do cenário Exatamente Então a gente tem que É um presente Que a empresa dá para a gente É um presente Que a gente pode dar Para o esporte Contribuir E contribuir E movimentar tudo isso aqui Porque o espaço físico está aqui Mas o trabalho E a energia A alma Quem que vai colocar aqui Somos nós E é muito importante isso É muito importante Pessoas como o Bruno Pessoas como você Que são mais Fran Isa Rayane Você entendeu? Que são mais Experientes Trazer o nosso time Para a realidade Trabalhar Não deixar se vislumbrar No momento que acontece Acontece muito E a gente Se emocionar Exatamente O Donário Tocou num ponto Fantástico É Eu acredito Assim Agora que eu Espiritualmente Estou bem conectado Assim com Deus Etc Deus nos testa Dá-nos poder Para a gente Saber Como é que você Vai lidar Com a situação Você vai contribuir Quando você tem poder Você vai sumar Com o próximo Quando você tem poder Você realmente Vai agregar Pelo propósito maior Que é realmente Fazer todos Crescerem Então é isso Que nós não podemos Deslumbrar Não podemos nos emocionar Pô, temos uma estrutura Animal Temos Que estrutura Agora a gente vai Saber utilizar Essa estrutura Exato Isso aí depende Depende da gente Exato 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 Exato